O que é xinxá, tem que acabar na tela Tami Lep Jai Um dia que estou aqui e veio ao encontro da família Encontrei aqui na cidade choveu muito demais Tinha muita chuva durante a noite Só a noite completa E conforme nós vejamos lá a casa em que Agora nós vejamos lá a casa em que Estou a morar uma casa que está molhando muito Todas as paredes completas estão a molhar muito E agora vamos ao encontro das pessoas que estão a pescar areia Estão a pescar aqui para mim organizar com eles A casa de banho Estão na vala a tirar areia A pescar areia Estou a morrer Não vamos ao encontro de banho Estão... Estão a ver agora, eles são a pescareao Estão a pescarrer Um rapaz e uma menina Estão a estão todas molhadas porque a chapa que está lá não está totalmente em condições porque isso foi zingado com paus e agora os pão apodreceram como nós vejamos agora como é que estamos dentro conforme já disse como é que está aqui como é que está a parecer a parede que está totalmente molhada da chuva que bateu durante a noite e temos esse quarto em que nós dormimos aí é o outro quarto que está ao lado dando aqui arrumar umas coisas da cozinha o fome está a parecer esse barro é a porta que está a parecer ao fundo é que é para se trocar essa porta e a janela que está lá não está totalmente organizada conforme está a parecer a casa vamos ver como é que a casa está fora como é que está a parecer conforme já disse a casa está aqui o 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